O parque escolhido pela minha turma para esse projeto foi o Parque Senador Jefferson Pérez, que fica localizado entre a Avenida Sede de Setembro e a Rua Lourenço da Silva Braga, no centro de Manaus. O parque foi construído em área de antiga invasão de palafritas, que prejudicavam os igarapés que ali existiam. Em formato de Y, ocupa uma área de mais de 53 mil metros quadrados. Foi inaugurado em 1º de setembro de 2009. A entrada é pelo pós-coup principal, que é uma grande estrutura de ferro com mais de 10 metros de altura. E o piso tem o mesmo desenho do da Praça São Sebastião, que fica em frente ao Teatro Amazonas e é inspirado em Contro da Zona. O nome desse parque é em homenagem a um dos mais importantes políticos da Amazônia, Jefferson Pérez de Afalestino. No parque há uma estátua de bronze em tamanho natural em homenagem ao Senador. Próximo à estátua está a outra atração do parque, um enorme mastro com aproximadamente 60 metros de altura, com a maior bandeira do estado do Amazonas. Os quadradores formados se costumam de tudo eles diferentes, que são realizados em todas as partes do parque. Cada homem e mulher... Aqui é o piso tem uma grande aventura de 5 a 10 anos. Aqui é o orquidade. E simplesmente o oito está fechado. Aqui é a praça de bronze alado. Aqui são dois esmerizados dos piscinhos laterais com 12 chaves cada um. Aqui é o dia um dia que é grupo de arquecimento da Economia da África. Aqui é o lugar que é destinado ao esporte e a regressão, além de estar na agenda do estado, tendo vários eventos do sábado e domingo. Esse parque, com cerca de 300 mil metros quadrados, foi criado de ocupar uma área de garapés, que inicialmente era local de invasão ilegal, e hoje é calmo e bonito. Esse é o playground para crianças de 0 a 5 anos. Tem um bicho visageiro.